Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o caso, na hora que você estiver assistindo o vídeo. A gente hoje vai percorrer a trilha da Praia do Cicial, com o Governador Celso Ramos. A gente vê como é que é. A gente está na estrada geral aqui entre Palmas e outra praia aqui mais ao sul. E a gente vai percorrer uma trilha, diz que uns 20 minutos. Eu acho que é um pouco pesado porque a gente está bem no alto, no morro. E a praia é deserta, assim como Lagoinha do Leste e outras praias aqui do litoral de Santa Catarina. Vamos ver o que é que dá. 23 minutos. Fácil. Então vamos lá, vamos percorrer essa trilha. Como o terreno é particular, não tem como chegar de carro até próximo. Então tem que deixar o carro na geral mesmo. A gente até podia ter deixado aqui mais na parte de cima e percorrer essa trilha aqui pra chegar até a praia. Ó, a gente está bem no alto. Então vamos lá. Olha só que lindo aqui. Bem alto. Olha a erosão. Mata Atlântica. Mata Atlântica. Chegou aqui no topo, tem uns caminhos, mas o correto pelo jeito é esse, que desce em direção à praia. Aqui uns informativos, até outras verificações. É uma pena porque daria pra subir de carro e haveria até espaço pra abrir um estacionamento aqui em cima, mas deve ter alguma restrição legal. Vamos descer agora. Ó, já percorrendo talvez a metade da trilha, dá de ver que tem famílias, é um percurso mais tranquilo. A trilha, nem dá pra dizer que é uma trilha, porque é uma estrada, né? Então, embora não possa descer de carro até aqui, ela foi feita pra que passassem carros. Então, a gente acabou de ver passar duas motos. O pessoal de moto vai até a praia de moto. Então, vamos lá. Vamos percorrer esse negócio. Já que a gente não tem, não abriu aqui a paisagem pra ver o mirante, fica só um pedacinho aqui pra gente mostrar que daqui a gente consegue ver Jurerê. Na ilha, né? Nós estamos em Governador Sassu Ramos, virado um pouco pro sul. Então, dá de ver Jurerê. Não é internacional nessa trilha aqui. É Jurerê tradicional ou nacional, né? Logo mais na frente, quero ver se a gente tem condições de ver mais alguma coisa. Ah, eu acho que mais à direita, Jurerê internacional. Isso. Acho que sim. Nessa região aqui. É a ilha de Santa Catarina. Dá de ver daqui de Ganchos. Vamos percorrer essa trilha. Vamos ver no que vai dar. Diz que a praia é bonita. Bem aqui do lado já tá no final da trilha. A gente consegue ver um riozinho descendo do morro. E finalmente a praia. Vamos deixar ligada aqui a gravação até chegar na praia pra que todo mundo possa ver o... O astral de chegar na praia. Depois da trilha. Ó, e aqui tem a trilha dos Ilhéus. Que vai pra outra praia que é a praia dos Ilhéus que fica aqui do lado. Vamos ver no que é que dá aqui, pessoal. Ó, lá na frente eu acho que é a ilha do Arvoredo. Isso. O Ilhéus do Arvoredo é no centro da tela. Essa é a praia. Ah, dá de ver tranquilamente aqui as praias. Já vou descrever todas. Até que é bem movimentado pra uma praia que tem que fazer trilha. Ó. Vai variar o pessoal com caixa de som, coisa horrível. Tem que ter muito pouco noção, né? Pra vir numa praia deserta e botar o som alto. Todo mundo querendo escutar o barulho do mar. E a pessoa com som alto obrigando os outros a escutar, né? É... Triste. Ó. E daí, ali do outro lado da Bahia. É... Ponta das canas no meio da tela. Vamos dar um zoom aqui, ó. Ponta das canas no meio da tela. Canas Vieiras. E um pouco mais à direita, Jurerê. É isso. Cana Jurerê. E Jurerê fica atrás dessa pedra aqui, na verdade. Essa é a praia do Cicial. Vamos ver o que que dá agora. Vamos ficar aqui um pouco nas sombras, porque ainda é cedo, se for ver. É... Toma um banho de mar. Eu vou dar um tempo aqui, porque branquelo não tem como ficar muito tempo com o sol na muleira. Tem que se resguardar. Daí, daqui a pouco, eu já vou ver se eu mergulho nessa parte aqui. Que o vento tá de nordeste hoje. E essa bahia aqui, esse canto esquerdo aqui da praia, tá mais resguardado do vento. Então dá pra mergulhar. Já esse canto direito, tem mais ondas, por motivos óbvios. O vento tá chegando de nordeste. A gente tá... Veio pra praia do Cicial. O meu nome é Celso Ramos. A gente veio por uma trilha. Desce por essa estradinha aqui. O lado do outro lado, como eu já falei, é a ilha de Santa Catarina. Canas Vieiras, Gilberê. Aqui é o canto esquerdo da praia. E vou tentar mergulhar nesse canto mais resguardado do vento aqui, que é o canto esquerdo da praia. Vamos ver no que que dá. Será que vai dar pra ver alguma coisa? A água não tá tão limpa hoje. Mas alguma coisa dá pra ver. Vamos ver se vai dar pra ver alguma coisa. Essa é a praia do Cicial. Vamos ver se vai dar pra ver. Vamos ver. Tchau. 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 Claro que o que eu vou dizer agora não tem nada a ver com trilha, mas tem a ver com natureza e a maioria das pessoas que percorrem trilhas acaba por gostar de coisas da natureza. Então eu aproveito para falar, desde que eu consiga naturalmente focar, num pássaro que existe no nosso litoral, na verdade do litoral de toda América praticamente, que são as fragatas. A gente tem um voo magnífico, elas ficam pairando, aproveitando a corrente ascendente de ar. São pássaros do litoral, né, que são alimentos de peixes, acho que crustáceos também, que ficam pairando no ar. Sempre dá de se ver em alguma praia do litoral uma fragata, um grupo de fragatas pairando no ar. Em alguns locais do Brasil são atobados, né, mas esses aqui são fragatas. Esses são, esses são com uma casa bem, bem comprida. Fica um comentário aí sobre uma encarnação que eu tenho lá, que eu acho muito bonito. Agora bora descansar as pernas, ou as pernas ou as pernas, dependendo da pessoa. Se despedindo, então, no final de tarde, sol se pondo já, nessa praia linda de Governador Celso Ramos. Até a próxima, errado no donut, olha lá atrás, olha. Valeu, até a próxima. Coisa linda, visual, de um caminho aqui adjacente no meio da trilha. Olha só. Ali embaixo é a praia que a gente foi ainda há pouco. Estou ofegante por causa da trilha para o alto. E aqui, toda essa área particular. Pensa, uma casinha aqui virada para o oceano. Claro, respeitando a natureza e tudo mais, né? Não sei se é permitido construir aqui. Vamos embora. Lá, o fundo, a ilha do Arvoredo. Não, a ilha de Santa Catarina. O Arvoredo é mais para a esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.